Gente, eu ia até colocar uma camiseta hoje escrito Deus perdoe essas pessoas ruins porque o que tem de mentira circulando na internet é uma loucura mentira de esquerda, mentira de direita, mentira de cima, mentira de baixo é fake news pra tudo que é lado e eu quero comentar com vocês alguns dos comentários sobre as mentiras que circulam na internet olha essa aqui que circulou e bombou na internet o absurdo ridículo que é declaro guerra contra Sérgio Moro e pegaremos em armas pra fazer revolução não entendi que arma, quem falou isso, quem declarou guerra, tudo mentira aí tem uma que diz que eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro e colocar na ponta do fuzil não, 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 eu vou convencer os eleitores do Bolsonaro a votar a favor do Brasil, é diferente criaram um outro que diz abortar é a única saída pra não criar filho de vagabundo sozinha e que o Bolsonaro teria respondido não dá pra vagabundo, é outra saída é mentira, é mentira, é mentira, é mentira aí eles dizem assim, mas ali em cima tem um selinho que tá dizendo que é mentira a gente sabe quando as pessoas acreditam nas mentiras que são inventadas na internet porque a gente recebe dezenas, centenas de pessoas nos perguntando se nós acreditamos nisso também é mentira o Rafael Otto com ele faz uma pergunta super legal a partir de uma foto que bombaram na internet de onde será que vem os filhos pra eles distribuírem, Rafael? vamos lá vi uma foto de você de mãos dadas com o Paulinho da Farsa é montagem ou você está mesmo aliada a esse bebido? olha, eu participei dos atos de todas as centrais que me chamaram no 1º de maio porque o meu objetivo é falar com as trabalhadoras e com os trabalhadores sobre os desafios do Brasil sobre a prisão do presidente Lula sobre a revogação da reforma trabalhista eu não abro mão de falar com o povo na hora que ele foi me apresentar ele pegou minha mão eu achei até engraçado que um cara dizer assim na internet com esse pescoção é fake porque a Manuela não tem um pescoço tão grande não, eu tenho um pescoço tão grande não estou aliada com ele e defendo as nossas ideias em todos os ambientes tem gente que ganha inventando mentira uma galera bem intencionada pegou e escreveu sobre a nossa proposta de segurança que aliás é extraordinária e muito corajosa falando o que? falando que eu defendo a criação de presídios federais sem tocar na legalização de drogas e que isso é uma prova de que grande parte da esquerda está alinhada com o projeto de encarceramento em massa olha só, quem perguntou isso ou quem comentou isso foi o Caio César Caio, a minha militância, com muito orgulho é uma militância na área de direitos humanos eu não me criei ao PCdoB para concorrer a um cargo eletivo eu dedico a minha vida a essa luta eu presidi a comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados atuo nessa comissão aqui dentro combatendo permanentemente a violência policial e aliás, acho até engraçado que quanto a direita quer me atacar eles me chamam do que? surpresa, defensora de bandido acho que tu não prestaste atenção na proposta e algumas outras pessoas não tu, claro passaram a utilizar isso pra quê? pra tentar me descredenciar pra tentar desconstruir a minha trajetória eu até desafio não sei se tem algum outro candidato ou candidata que conhece que já fiscalizou a situação de tantos presídios no Brasil como eu tô tentando lembrar nunca encontrei com eles por lá a nossa proposta é bem clara em todos os momentos em todos os espaços nós falamos de tributação de drogas em todos os momentos nós denunciamos o encarceramento em massa dos jovens sobretudo dos jovens negros aliás, na semana que eu fui lançada a candidata a presidente nós lançamos um vídeo só sobre o tema das mulheres e das mulheres gestantes e mães presas certamente eu não fiz isso pra ganhar voto até porque eu tenho bastante claro que as pessoas estão no momento com muita raiva desse debate só que eu defendo que o Brasil tenha presídios dignos por seus homicidas e por seus criminosos sexuais eu não sou da turma que fecha os olhos pra necessidade de nós termos uma nova polícia eu preciso denunciar a violência da polícia? claro mas se eu for presidente do Brasil eu preciso botar a mão na massa transformar a polícia e garantir que ela esteja a serviço do nosso povo esse negócio de mentira de sacanagem é tão grande que esses dias eu cheguei a ler alguém dizendo que eu defendi a ditadura militar eu do Partido Comunista que não fico me escondendo em outras siglas sempre fui desde os 16 do meu Partido Comunista estaria defendendo a ditadura que nos perseguiu então faz nem sentido né gente vamos meditar pelo menos pra inventar umas mentirinhas com mais credibilidade né vocês sabem que eu sofro muito preconceito né gente então assim as pessoas elas sempre me olham com um olhar muito crítico tipo é mulher não fala difícil né não fica teatralizando a política não é uma pessoa séria não pode ser inteligente não pode ter capacidade de governar esse é o preconceito a política servindo ao sistema e ao tchato não é mesmo a minha praia aí esses dias surgiu um comentário na internet dizendo assim ela faz muito meme a gente fez uma estatisticazinha não chega nem a 10% das nossas postagens claro que é importante ter bom humor né gente porque pra enfrentar o golpe as dificuldades e a crise econômica no Brasil a gente precisa preservar o nosso bom humor mas eu quero fazer um pedido pra vocês o que que acontece os memes são as postagens mais compartilhadas então ao invés de criticar nos ajuda a compartilhar as nossas propostas tem uma hashtag que chama propostas da Manu nos ajuda compartilha e faz as nossas ideias chegarem ao Brasil esses últimos tempos estão numa loucura quando eu defendo que o Lula seja livre o pessoal diz ela não vai ser candidata lá qual é o Lula quando eu defendo que PT PDT não tem que bater boca que a esquerda tem que dialogar que tem que se respeitar que tem que buscar uma solução conjunta pros problemas do Brasil ai ela vai apoiar o Ciro o que eu quero pedir pra vocês é que quando vocês encontrarem alguma coisa desconexa antes de vocês compartilharem e aumentarem o estrago vocês enviarem pra mim pelo Instagram pelo Facebook pelo Twitter nos enviem pra que a gente possa combater as mentiras e siga construindo essa pré-campanha extraordinária conversando com as pessoas apresentando propostas denunciando o golpe e a prisão de Lula e dizendo que o Brasil é um sonho possível Música 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 Música